No caso desse órgão, nós salvamos aqui as registrações para facilitar para os organistas na hora de tocar. Então, memória 1 e memória 2 são duas opções de som para culto. Memória 3 é o som da meia hora e a memória 4 é o som do lá de afinação. Quando eu aperto a memória 4, eu não preciso me preocupar em apertar mais nada, nem ligar, nem desligar, nada. Eu apenas aperto o 4 e já está prontinho para fazer o lá. Feito isso, vou tocar, então eu escolho, por exemplo, o 1 ou o 2 e já tenho o som aqui prontinho para eu tocar.